As plantinhas do mato Provo de vingar, rua da cadena, jamão, carmichos, marrom, dano, sandáculo, e tabaco, o mundo, o venta, o vento, 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 o vento. O que é? Mal olhado, quebrando, sem que ser. Mal olhado não é tão complicado. Mal olhado não é sempre. Vem em cima, porque vem em cima. Mal olhado, joga mal olhado no telhado. Você foi mal olhado. É assim, quebrando não. Quebrando não. Quebrando não é que era o certo profissional. O caminho de alecrim, que o alecrim é santo, o alecrim é verbo, só fica assim, nossa. Sai quebrando, sai quebrando. Saque, sai quebrando. Saque, sai quebrando, sai quebrando. E as plantinhas do mar O meu cachorro aqui tão enlubado O bebê da lute cobra O meu cachorro aqui tão enlubado O bebê da lute cobra O meu cachorro aqui tão enlubado O bicho de toda a nação O seu menino e o seu menino O seu menino e o meu cachorro aqui tão enlubado O meu cachorro aqui tão enlubado O meu cachorro aqui tão enlubada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL